Você lembra que a eleição do Lula, a reeleição do Lula foi para o segundo turno? Sim. No primeiro turno teve um debate na Globo e o Lula não foi o debate. Verdade. A Globo exibiu no sábado, na véspera do segundo turno, uma matéria sobre o debate. E o tempo todo mostrava a cadeira do Lula vazia. A Globo também, nesse dia, publicou, divulgou no Jornal Nacional, as fotos dos aloprados do Mercadante lá em São Paulo. Dinheiro dos aloprados. E com isso a Globo levou a eleição para o segundo turno. E para fazer isso a Globo se recusou a dar a notícia de que tinha caído um avião da Gol. E podia ter dado, porque 20 minutos antes o Boaixá na Bandeirante deu. E, portanto, pelo sistema de rádio escuta que você conhece, toda emissora de televisão ao vivo fica de rádio escuta, a Globo sabia que caiu o avião da Gol, pelo menos pelo Boaixá. E para não desmontar, desformatar o Jornal Nacional, a Globo não deu a notícia da tragédia da Globo. Eu publiquei no meu blog Conversa Afiada um texto chamado O Primeiro Golpe a Globo Já Deu. Faltou o segundo. Na carta capital, o Mino Carta fez a mesma coisa, denunciou o golpe da Globo. No dia 31 de outubro de 2006, às 12h45 da tarde, eu recebo um telefonema do presidente Lula. E ele diz assim, parabéns! Você desvendou a maracutaia. Vingança! Você e o Mino prestaram um serviço extraordinário. Por telefone eu não posso falar. Mas o João Santana vai dar um jeito da gente se comunicar, porque eu quero conversar com você para falar da democratização da imprensa. Eu estou esperando esse telefonema do presidente Lula até hoje, Vívia. Essa é a grande dívida do Lula, depois de dois mandatos? Por que o Lula não peitou os veículos? Ele achava que ia perder a briga? O que é o primeiro poder? Mesmo com todo o prestígio que ele tinha? O Brizola. E da forma como ele conseguiu se manter depois de todos os escândalos? Vívia, você entrevistou aqui o Brizola, não? Não teve a oportunidade? Aqui não. O Brizola, em duas vezes que ele foi candidato à presidência da República, ele sempre dizia, quando eu sentar naquela cadeira na primeira hora do primeiro dia, a primeira coisa que eu farei será questionar aquele monopólio. A primeira coisa que o presidente Lula fez quando foi eleito em 2002 foi sentar na cadeira da Fátima Bernardi do Jornal Nacional quando a Fátima ainda não vendia presunto. a primeira coisa, pode rir, fique à vontade, a primeira coisa que a presidenta Dilma fez depois de eleita foi sentar na cadeira da Ana Maria Braga para fazer uma omelete que não deu certo. É isso. É isso. O primeiro poder é mais do que o quarto. O desamigo meu, olá, tudo bem? Dentro dessa diversidade étnica, porém, porém, ela é contida numa caixa fechada, quase intransponível, dominada por quatro famílias. A família Marinho do Globo, a família Mesquita do Estadão, que já faliu, a família Frias da Folha e a família Tívida, da Abril. E o Neu Brizola dizia, quantos passaportes tem o Vitor Tico? São duzentos milhões de brasileiros com essa diversidade e com essa potencialidade de espaço, população e PIB, que tentam conter, inibir, sufocar dentro de um ambiente de comunicação que está viciado. Não sei se vocês sabem, mas a lei que regula a telecomunicação no Brasil, a lei de rádio difusão foi sancionada em 1962, pelo presidente João Goulart. A lei que regula a televisão hoje no Brasil é de 1962. Tinha um milhão de aparelhos de televisão no Brasil, televisão em preto e branco, não tinha rede nacional, não tinha internet, tinha mais televizinho do que televisor. E por que não foi atualizada? Por que não foi atualizada? Porque quando nós estamos na selva, quem manda é o Leão? Por que lhe interessou agora? E não interessa até hoje. E com a licença do prefeito, vamos dizer aqui com todas as palavras, que é uma das falhas lamentáveis dos governos do PT no Brasil, não tem feito um marco em uma porta como da casa. Não há um deputado federal do PT que chegue com um projeto de lei de meios, como tem na Argentina. O que é isso? É medo de não aparecer no Jornal Nacional, mas não adianta porque não vai aparecer no Jornal Nacional. E quando aparecer no Jornal da Globo, no Jornal da Globo, hoje, é para ficar na porta do hospital para ver se pega um caso excepcional, um raro, que não merece dar uma rede nacional. Não adianta porque não tem acordo com o padrão. Eu vou falar de um país capitalista, mais ou menos capitalista. Os Estados Unidos da América. Quando se praticam certo o capitalismo, está certo? O que é que diz a lei americana de telecomunicações? Eu vou falar da Argentina, eu vou falar do Uruguai, eu vou falar do Chile, eu vou falar do Equador, eu vou falar da Bolívia, onde há uma lei de meios. O JICA, presidente do Uruguai, impediu a Globo de entrar no Uruguai porque ele não queria a Globo no Uruguai, para apresentar os uruguaios a gente. Vamos falar da América, United States of America. Lá tem dois ingredientes legais e interessantes. Um se chama a propriedade cruzada, cross-origin. No único mercado, você não pode ser ao mesmo tempo dono de uma emissora de televisão, emissora de rádio, um jornal ou uma revista. Se você quer ter uma emissora de televisão em Vitória da Conquista, não pode ter rádio aqui. Se você quer ser dono de uma revista no Rio, não pode ter um jornal. Você tem que escolher. Se você quer ter uma emissora de televisão no Rio, você não pode ter a CBN, não pode ter o jornal O Globo, não pode ter a revista Época, não pode ter o jornal Extra e não pode ter o G1 e a Globo Online. E o Rio é... E o Rio é uma donataria. É um puxadinho da Globo. Porque lá a Globo tem tudo. E nos Estados Unidos não pode. Tem a questão da propriedade cruzada. Por quê? Por que que não pode? É óbvio. Porque você faz uma política comercial só. Eu trabalhei no Jornal do Brasil. O Jornal do Brasil morreu por causa, não do Jornal O Globo, mas por causa da TV Globo. E tem outra leizinha do capitalismo americano. Eu estou falando dos Estados Unidos, eu estou falando de Cuba. Nenhuma rede de televisão pode ter mais do que 30% da audiência no determinado mercado. É óbvio. É óbvio. Para quê? Para garantir a diversidade. O Brasil é o único lugar do mundo, do mundo, em que você ouve a mesma voz, a mesma novela do Oiapó, do Chuí, que você anda, se você pudesse andar a pé no Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, às oito e meia, você não veria em todas as casas, em todos os lugares do país, agora, do Ilecó. Por que que não é assim no resto do mundo? Por que não se pode informar as redes nacionais dessa potência, dessa força? Por quê? Porque é preciso preservar a cultura local, da camerata mesmo. Cada um desses jovens que tem um projeto intelectual, um projeto político, uma peça, um teatro, um pau é rocha, um giro. Não tem isso que ficar aqui. O nordestino só entra na boca como mistérioótico. Os programas de humor, o searense engraçado, o manhã do baché. Esse é um problema muito sério. E isso é um problema para a democracia. E por quê? Porque é uma circunstância que sufoca, interdita a manifestação cultural e é o interditar a manifestação cultural interdita no debate da política. E é por isso que no Brasil existe uma hegemonia da questão da economia. Todo mundo entende de economia. Todos os ministros entendem de economia. Mercadante, catedrático, economia, presidenta da República, horta doado em economia. Governo do governo entende de economia. o Rui Fortão trabalhava em economia. Todo mundo sabe de economia. E quem é que entende de saneamento básico? Todo mundo entende de ajustes. Precisamos fazer o ajuste. O ajuste da minha eleita. O ajuste de quem paga a conta é o pobre.